DJ Naldo, o bravo do brega funk Atenção, a previsão do tempo diz que vai chover piroca Muito pesado no game, o Daninho tá ligado Ela gosta disso, ela é fogo no mar Essa mina é safada, essa mina é sacoca Olha o que ela faz com a porra da xeroca Esse é teu momento, tu se revela agora E a previsão do tempo diz que vai chover piroca E a previsão do tempo diz que vai chover piroca Se um dia chover piroca, ela deita na rua de pé na perna Ela é profissional na arte do trepa-trepa Se um dia chover piroca, ela deita na rua de pé na perna Ela é profissional na arte do trepa-trepa Se um dia chover piroca, ela deita na perna Ela é profissional na arte do trepa-trepa-trepa Se um dia chover piroca, ela deita na perna Ela é profissional na arte do trepa-trepa-trepa Se um dia chover piroca, ela deita na perna Se um dia chover piroca, ela deita na perna Ela é profissional na arte do trepa-trepa-trepa-trepa DJ NK que produziu, mais, 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 mais Uma lá pra gerar mais de mil Step-up, 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 Step-up!